Minha origem genética das famílias em Itapajipe, Minas Gerais. É escrito por Edjar Dias de Vascunsalos. Eu gosto de Itapajipe, Minas Gerais. Amo essa cidade. Nasci em uma fazenda no município de Itapajipe, Fazenda Serra da Moeda. Nunca esqueci a fazenda. Meus parentes, sou parente de todos os vasconcelos de Itapajipe. Sou bisneto de Primo Machado de Vasconcelos. Tenho orgulho de ser um vasconcelos. Sou também batista. Sou parente de todos os batistas. Tenho orgulho de ser batista. Parente também dos Dias da Silva. Sou bisneto de Belmiro Dias da Silva. Sou parente de todos os Dias da Silva de Itapajipe. Outra variável, da qual sou descendente. Em Itapajipe, a família de sobrenome Bonito. A minha bisavó, Tereza, casada com Manuel Batista. Sou bisneto de Manoel Batista. Tereza era da família, de sobrenome Bonito. Por parte do meu pai, variável, Costa de Vasconcelos. Em síntese, tenho orgulho de todas as famílias das quais resultaram a minha origem desse modo. O meu nome seria composto do seguinte modo genético. Artigo, Edijardias Bonito, Machado Costa de Vasconcelos, Batista da Silva. Artigo escrito por Edijardias de Vasconcelos. Artigo, 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 Edijardias de Vasconcelos.